Música Deixem um gostei aí no vídeo para ajudar na divulgação E também se inscrevam no canal se não estão inscritos ainda E ativem as notificações pelo celular clicando no sininho ali Para receber todas as notificações de vídeos e lives do canal Então pelo computador clique em inscrever-se e do lado que é a engrenagem Depois enviar para mim todas as notificações e salvar Valeu Música Notel Games de volta Então gurizada dessa vez aí a Master Liga Começando dessa vez com um jeito diferente aí Mostrando aí meus dons Meu dom Trompetista Então vamos jogar com quem? Nada mais nada menos que o Grêmio Imortal Tricolor aí Grêmio Futebol Porto Alegre Por que o Grêmio? Porque foi o time que vocês escolheram para eu jogar lá na enquete No grupo do Facebook que vai estar aí embaixo Se vocês quiserem participar do grupo é só clicar e participar Então é isso aí gurizada Vamos botar os jogos aqui de 5 minutos Botar no nível estrela para ser um negócio bacana aí né Para não dizerem que eu jogo no nível mais fraco Jogadores clássicos? Não, não vou deixar jogadores clássicos Vou botar real Para durante Para durante a janela de transferências A cada 5 dias Somente quando há progresso Nunca Todos os dias E agora que eu boto Somente quando há progresso Todos os dias Somente quando há progresso Somente quando há progresso Para ficar real o negócio Então vamos lá então Vocês votaram Vocês escolheram o Grêmio Então vamos jogar aí com o Grêmio Ah primeiro tem que editar o meu Meu perfil Tem que editar a minha pessoa Então vamos me editar Aí sim hein Eu tenho mais franja aqui se eu sei Mas deixa eu ver se não tem mais Ah aí ficou mais legal velho Aí ficou mais minha cara Tá beleza Vai ser assim velho Aí a apresentação do 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 De mim né Então vamos assistir Então vamos lá Parabéns por conseguirem a vaga de técnico do Grêmio Eu sou o secretário do clube É óptimo poder trabalhar com você A conversão técnica E eu Vamos dar conselhos e informações Para ajudar você A comandar o time Que ajuda o que é rapaz Que a gente acha que eu preciso de ajuda A programação principal de janeiro Primeira janela de transferências Então a gente vai Limpar esse jogador na aba do Grêmio Botar um jogador melhor aí A Copa Brasileira Segunda fase Que é a Copa do Brasil né E último dia da janela de transferências Vamos que vamos então Vou tentar organizar o time Eu peço que vocês já comentem aí Que vocês querem que eu contrate Quem querem que eu não contrate Para dar uma moral aí No jogo aí Beleza? Então comentem aí Guizada Janela de transferências aberta Vamos ver quem tem Para negociar aqui Temos dois orçamentos A sua disposição Orçamento de transferências E o de salário Orçamento de transferências É usado para pagar As transferências De jogadores E de outros clubes Você pode conseguir Um orçamento maior Transferindo os jogadores A outros times Tá beleza Meu time Quero ver quem é Que quer renovar essa bagaça Aqui você pode ver A lista Ah já sei Nenhuma oferta recebe Opa Tem oferta Para o Léo Tirica Vou ofertar Esse louvor Vai Vai que vai Só vai Porque você não Vem tá mais no Grêmio Vai Léo Tirica Luanzinho tá ali Beleza Deixa eu ver Aham Deixa eu buscar aqui Vamos buscar um jogador Para contratar aqui Vamos ver O Grêmio tá Precisando do seu travante O seu travante bom Olha Um pá Vou tentar o André Lima O André Lima André Lima Cofero Não tem o André Lima Cara Ah mentira Que não tem o André Lima Velho Negociação Quero procurar os outros times Não há jogadores Em negociação No momento Mas que bosta Cara Esse é o relatório Sobre o desenvolvimento Dos jogadores Pedro Rocha Subiu para 71 Bem que na vida real Ele também podia subir Porra Porque nossa Você terá dois tipos De orçamento Já sabemos Esse aqui é o do salário E o outro para transferências Vamos fazer bom uso Sim Uma oferta Para o Ramiro Foi recebida Uma oferta Para o Everton Foi recebida E o Altinica Saiu do clube Adios O Altinica Negociação Do meu tio Ramiro O Ramiro É bonzinho Onde os Tauros Termos Aumentaram a taxa de transferências Escolheram o jogador Para trocar Ah Você vê Um seu travante Olha O Yago Falker É bom Seu travante Ele é bom O Yago Falker Ele é novo Né Vé Deixa eu ver O Yago Falker Lá Tá com 24 anos E o cara Boa Ele vai evoluir Vamos botar O Yago Falker Aqui lá Na negociação Agora eu vou responder O Yago Falker Evoluiu O jogo aqui Que mais quere Que é o Everton Everton é 71 Tchau Everton Tchau Mas ele é novo Né Velho Ajustar termos Quem é que é ele Excel senhor Nossa Não tem nenhum jogador Bom nessa bosta Ah não 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 Aumentar essa proposta Aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que os caras querem Cleo Te liga Surpreende Que surpreende Vai embora Edinho Desceu Para 64 O Edinho Tá loucão Temos que evoluir Não temos que regredir Não Hoje uma atualização Na negociação De transferência de Everton Vamos ver E com o Ramiro Fracassou Não quiseram Me dar o Yago Falker Não quiseram Me dar o Yago Falker E com o Ramiro Meu time Ramiro Falhou é Mano Não Renovar não Quero esperar mais 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 treta Aí Aumentaram Tá loucão Vai 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 Segue tua vida Opa O Guerreiro Fiquei Tá Olha Esse aqui é um bate-se-travanti Aí cara Iniciar a negociação de transferência Guerreiro e o Grêmio Já tá valendo Vamos que vamos Tá brasileirão Tá gerando a Copa do Brasil Começando com a Copa do Brasil Mais negociação Daqui a pouco Próximo agora É a Copa do Brasil Será que veio aí o Robinho? Uma oferta Por Marcelo Oliveira Foi recebida Uma oferta Por Lincoln Foi recebida A negociação Para Fracassar Não O Lincoln Eu quero fazer dinheiro Com ele O Lincoln O Lincoln O Lincoln Não Conferência renovação O cara é novo O Lincoln é novinho É isso aí Vamos tentar Negóciar Vamos Preciso de algum jogador Vamos ver aqui O que é o seu clube O Marcelo Oliveira O Marcelo Oliveira O André Lima Não tem o André Lima Ah, mas aí É para me deixar mal Mesmo, né Vou pegar o Walter Então Tentar o Walter Walter joga muito a bola Aí, Walter 72 dias Não Não pode ser só isso Não, cara Walter joga muito Nossa O verão dele É muito Pegar um empréstimo De seis meses Estou com o Walter Aí, Ricardo Oliveira Empréstimo de seis meses Aí, Ricardo Oliveira Vamos para o Grêmio, cara Vamos que vamos Agora é Copa do Brasil E depois sabemos Se a gente conseguiu as negociações Com os jogadores aí ou não E a Copa do Brasil E a Copa do Brasil contra o Coritiba Primeira partida aí Jogo de volta Que a gente já está pegando Com o Coritiba Negociação Deu um resultado aqui Deu uma mudança Ou nada Lincoln Minuação Minuação de contrato Como que vamos Primeira partida Dessa nossa Master Liga O seguinte, né? Minha formação Aqui eu sempre jogo 4-3-3 Isso aí Está só o Wallace aqui Luan não vai ser de centroavante Nem a pauta Não, caralho Não Tá, Ramiro Tchau, Ramiro Nossa, só tem centroavante Eu precisava de um ponto Na verdade Eu não precisava de centroavante Mas, beleza Eu estou bolando Isso ali, então Juliano Que tinha saído do Grêmio Mas vamos deixar o cara ali também Olha o meu espírito de equipe, cara 61 Vamos ter que aumentar Esse espírito de equipe aí Rapaz Vamos para o jogo, então Grêmio e Curitiba Vamos dar para a primeira partida Grêmio e Curitiba Pela Copa do Brasil Começa o jogo Rolando a bola Vamos que vamos Gurizada Marcelo Hermes Para o Lincoln Ai, Lincoln É isso, rapaz Ali para o Douglas Lançou para o Bobô Grande bola para o Bobô Bateu, defendeu o goleiro Primeiro grande lance Do time do Grêmio Quase, quase sai o primeiro gol Fred Juliano Não vi o nome do cara Bobô Para o Lincoln Vai bater Vai bater Vai bater, Lincoln Defendeu o goleiro Eles estão em cima, velho O Grêmio está em cima Do time do Curitiba Vamos lá Juliano, Luan Vamos Luan Vamos Luan Vai lançar lá para o Bobô Vamos, lance para o Bobô Bater para fora Não estou acreditando nisso Como ele errou Meu Deus Olha esse lance Gurizada A bola para o Bobô Dominou Bateu para fora E é seu primeiro gol Pedro Jeromel É o mito esse cara, velho Esse aqui eu não vou vender nunca Marcelo Hermes Vamos, Hermes com a bola Para o Douglas Para o Bobô Douglas com a bola Marcelo Hermes Esse é o juiz E a nossa bola Pulou não Vou botar aqui o O Fred para cobrar Aquele bate falta também, né Mas ele vai cruzar Fred cruzou Para o Alas de cabeça Defendeu o goleiro Mais uma defesa O goleirão está esperto, hein O goleirão está esperto, mano Mas foi no susto essa aí Mas foi no susto Vamos, Luan Cobra tu mesmo, Luan Cobra para a área Bobô De cabeça Defesa Nossa, goleiro Está tipo alhaçada comigo, goleiro Goleiro pegando todas, velho Mas na cagada também, né Vamos para o segundo tempo Ainda não há gols no jogo Vamos para a segunda etapa O Marcelo Hermes Ai, 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 ai Fred Para o Alas Olha ali com a bola Lançou ali para o Bobô Para o Douglas Para o Juliano Ali para o Alas Para o Luan Para o Alas Vai cruzar Cruzou Bobô GOOOOOOOL Do Bênis Bobô Até que fim Desta vez o goleirão Não conseguiu defender Pelo cruzamento Viu Alas Na cabeçada do Bobô Já trouxe um gol Viu Alas Por isso O Marcelo O time voltou para a segunda etapa Como se não tivesse amanhã O que vamos O Lincoln Tem que evoluir, Lincoln Vamos jogar a bola Olha o Lincoln Com a bola Olha o Lincoln Olha ali o Lincoln O lance do Lincoln Menino Lincoln Meu Deus Merece o replay Merece o replay Esse lance merece Olha o Lincoln Veio na Na malé molência Na ingenuidade E o jogador Veio ali Ali ó Ali ó Só vamos Filhão Só vamos Toma essa caneta Que te mandaram Uou Tomole Tomole Pega a bola Caralho Pega a bola Caralho Meu Jeromel Jeromel Vou para a área Para o Marcelo Groen Tomamos o empate Do mesmo jeito De cabeça Ah não Vamos virar essa merda Virar não né Porque a gente começou ganhando Vamos fazer gol Nessa bodega Bobô Pro Wallace Lá pro Juliano Torre pro Luan Vai Luan Ai meu Deus do céu Luan Ali pro Bobô Toca pro Juliano E a nossa bola Cara Vamos ganhar essa partida Não empate não Pro Wallace Jeromel Pro Douglas Pro Wallace Pro Douglas Isso aqui é um jogo de volta Mano Eu queria saber Quanto é que foi o primeiro jogo Ai 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 O Wallace Meu Deus Marcelo Groen A lança A lança Pro Douglas Pro Lincoln Ali pro Luan Pro Bobô Como que vamos Dá pra fazer ainda Dá pra fazer ainda Pro Douglas Tirou O goleiro Desgraçado Que é da mãe Quem passou Quem passou de fase Ah essa é a primeira Essa é a de ida Beleza 1x1 Beleza De volta a gente ganha De 1x0 Vamos que vamos Que vai rolar Vai rolar A próxima rodada A gente vai ganhar Próxima fase Próxima Etapa Então vamos ver Seu nosso negócio de ações Como é que estão Acho que já apareceu ali Eu não vi Cada vez que a gente conseguiu O atacante A gente precisa de atacante O atacante melhor Vamos negociação Beleza E agora E agora E agora Marcelo Groen Proposta Houve atualização A transferência Do guerreiro E do Mabini O Walter É fracassou No mercado No dia Beleza Vamos dar uma olhada Pelo Lincoln Precisa renovação Vamos ver Vamos ver aí Os outros clubes Guerreiro Mano Vai Vem 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 que vem Vem que vem Guerreiro E vem Robin também Vem Robin Eu não tenho Orçamento Então vai a merda Interrompei com o Robin Vamos só o Guerreiro E era isso Avançar aqui E já era Já era Já era Vamos ver O que que deu O que que deu Fracassou com o Marcelo Groen Fracassou com o Lincoln E o Guerreiro Entrou pro grupo Vem que vem Guerreiro Aí Guerreiro Apresentado No time do Grêmio Próxima partida Próximo vídeo Da Master Liga Vamos ser Guerreiro No ataque Do time Do Imortal Tricolor Então é isso aí Gurusados Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês aí Continuem acompanhando a série Comentem Deixem o gostei Se vocês querem A continuação Da Master Liga Porque Eu não sou muito De fazer a Master Liga Mas se vocês quiserem muito Eu continuo Então beleza Nos vemos no próximo vídeo Um abraço a todos E falou E galera Jogos Digitais É com a Game On Digital Store Lembrando aí vocês PES FIFA E qualquer outro Tipo de jogos De Playstation 4 Playstation 3 Vocês vão encontrar lá O Whatsapp Vai estar aparecendo aí Da tela E também vai estar Na descrição Entrem em contato O nome Da loja É Game On Digital E vocês vão estar Falando com o Paulo É só vocês entrarem Em contato com ele E falar que Vieram pelo NoTag Games Que vocês vão ganhar Um super desconto Nos jogos Tirem as informações Diretamente com ele E aproveitem Os ótimos preços E aí Tirem as informações